Olá, tudo bem? Gente, eu acabei de assistir um vídeo e fiquei impressionado com o que eu vi. Aí resolvi trazer para vocês, para que vocês também vejam e tenham certeza que vocês vão ficar impressionados assim como eu fiquei. Trata-se de uma entrevista que o ex-presidente Lula deu ao jornal New York Times, onde ele fala do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro todos nós conhecemos. É esse juiz que está aí na Lava Jato, tentando moralizar o nosso país ante essa grande corrupção, não temendo a classe política, não temendo a classe empresarial e cumprindo o seu papel de juiz. Está aí. Vocês vão ver o vídeo e tenho certeza que vocês vão ficar impressionados. Ok? Até o próximo vídeo! Eu sou o Romero do New York Times. A minha pergunta é sobre as gravações que foram divulgadas pelo juiz Sérgio Moro. E nessas gravações tem muitas conversas pessoais, suas, entre atores políticos, amigos, tem de tudo aí. Então, eu queria saber como é que o senhor se sente assim, depois de ter essas gravações divulgadas desse jeito assim na imprensa brasileira, na sociedade brasileira. E também como é que o senhor vê a atuação do juiz Sérgio Moro nesse processo. Olha, primeiro, eu me sinto como brasileiro ofendido. Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade e não confundir conversas de órgão pessoal com conversas públicas. E muito mais grave ainda é a imprensa utilizar como se fizesse parte de um circo. público. Ou seja, eu duvido quem nesse país, sabe, não conversa por telefone com parentes ou com amigos, qualquer bobagem, qualquer coisa. Eu achei deprimente, achei pobre e achei de má fé. O juiz, por mais que ele seja juiz, não foi correto fazer a divulgação de coisas privadas. Se tivesse alguma coisa relacionada ao que ele estava investigando, porque ele escreveu carta dizendo que eu não estava sendo investigado, ele escreveu, mandou a carta dizendo que não estava sendo investigado, eu lamento. Acho que isso empobrece o Brasil. Eu fico imaginando se a gente tornar hábito começar a divulgar as gravações que cada um de nós faz, sabe, no dia a dia. Não contribui com a democracia. Eu acho que tinha um objetivo. O objetivo sempre é tentar destruir a imagem do Lula. Esse é o objetivo. Faz anos, anos, não é a primeira vez. Sabe, quando eles começaram a tentar destruir minha imagem, eu não tinha nem 50 anos, eu já estou com 70. Sabe, eu acho que há algo mais forte do que essa má fé. Há algo mais forte. Depois o advogado pode explicar algumas coisas aqui. Eu queria te contar uma pequena história. Veio uma denúncia de que uma empresa do Panamá, sabe, tinha comprado um apartamento junto daquele apartamento que eles dizem que é meu e que essa empresa justificava a lavagem de dinheiro da OAS. Aí, com dois dias, descobre-se que essa empresa que veio não era ligada ao apartamento, que era ligado ao triplex da Globo. O empresário estava preso, está lembrado? Foi montada uma força tarefa. Soltaram ele embora, mandaram embora, para não tocar mais no assunto. Só liberaram. Então, eu, embora isso seja sofrível, embora isso magoe profundamente, eu sou uma pessoa de muita paciência. E eu acho que não está longe o dia em que alguém vai ter que pedir desculpas para mim. Eu não quero nada, eu não quero nem condenar, eu só quero que peça desculpa. Sabe, porque eu, eu, sinceramente, eu quero saber como é que alguém vai me dar um apartamento que não é meu. Alguém vai ter que pagar e me dar. Sabe? Eu não sei que o New York Times queria ser generoso, comprar e me dar para mim, seria tão bom. Aí, e a mesma coisa do sítio. É um... Sinceramente, você já pode enfrentar isso na justiça. Esperar. O que eu espero concretamente é o seguinte. Eu acho que tudo que se sabe do juiz Moro é que ele é uma figura inteligente, uma figura competente. Mas, como ser humano, eu temo que a mosca azul faça seus efeitos. Sabe? As pessoas comecem a se autovalorizar, achar que aquele tipo está legal, sabe? Que é boa a imprensa da digital. Porque a primeira coisa que a imprensa faz é dar um prêmio. Ele já ganhou não sei quantos prêmios da revista Veja do Jornal Globo, da televisão Globo e vai ganhando prêmio por aí. Sabe? Que é o jeito muito ruim de não fazer a boa política. Eu acho que se ele fizer o julgamento correto, ouvir as pessoas corretamente como deve ser, sabe? Dar o direito das pessoas se defenderem corretamente, eu acho que ele estará cumprindo um papel extraordinário para a democracia brasileira e de respeitabilidade ao Poder Judiciário. É isso que eu espero de um juiz, seja ele um juiz Moro ou qualquer um outro. Sabe? Que ele haja de acordo com a legislação manda, sabe? Porque o juiz tem que ser respeitado por todo mundo. Sabe? Ele não pode ser, sabe, de um lado ou de outro. Então, eu temo que o excesso, sabe, possa levá-lo a cometer erros. Sabe? Como eu sou um cidadão que respeito muito a justiça, eu espero que ele cumpra e se litra aquilo que um juiz tem que fazer. Sabe? Com muita serenidade, julgar as pessoas, mandar investigar, sabe? Por exemplo, quando houve a coerção para me levar para depor, poderia ter me convidado? Eu já tinha feito quatro depoimentos? Eu estava de férias quando eu fui a Brasília fazer um depoimento. Eu não teria nenhum problema de fazer um depoimento a mais, dois a mais, três. Aliás, se me convidarem daqui para frente, vamos fazer ao vivo. Vamos transformar o depoimento numa coletiva. Sabe? Porque não adianta a gente fazer um depoimento, no outro dia vaza o que quer, vaza o que não quer. Sabe? Mas, de qualquer forma, eu espero que Deus ponha a mão na cabeça dele e que ele seja justo com as pessoas que ele está analisando e julgando. Só espero isso. Sabe? Não quero nada mais nem nada menos para mim. Eu quero ter o mesmo tratamento que todo cidadão brasileiro tenha neste país. Eu quero ter o mesmo tratamento que todo cidadão brasileiro tenha sido um depoimento. Eu quero ter o mesmo tratamento que todo cidadão brasileiro tenha sido um depoimento.